Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nesta aula nós vamos aprender algo muito, muito, muito interessante, que é você fazer o update de registros através do Result 7. Por exemplo, aqui nós fizemos o update utilizando um SQL, mas imagine que você precisa fazer um update baseado em algo mais complexo, você precisa fazer um cálculo matemático, retirar porcentagem de alguma coisa e depois criar um update para cada isso, para cada um dos registros. Bom, a forma mais fácil de fazer isso seria se você calculasse tudo no banco de dados, num SQL só, mas nem sempre isso é possível. Então o que você teria que fazer? Fazer uma consulta, pegar os registros, organizar os dados e criar um update para cada um dos dados que você quiser alterar. Porém, utilizando o Result 7 nós conseguimos atingir o mesmo resultado de uma forma muito mais rápida. Então, se você é um cara que sempre se amarrou em banco de dados, essa é a hora que você vai começar a se descabelar, porque nós estamos aqui trabalhando na aplicação. E isso deixa os DBAs maluquinhos. Bom, vamos imaginar aqui que nós temos o seguinte problema. Nós temos aqui a nossa agência e nós temos aqui os compradores. Você pode ver que alguns nomes estão em uppercase e outros nomes estão com lowercase e uppercase e está tudo misturado. Imagina que você quer organizar todos esses caras aqui e quer deixar tudo lowercase. Bom, vamos fazer isso utilizando o update através do Result 7. Vamos lá. Vamos criar um método aqui. Vamos chamar esse método public static void update names to lowercase. E eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, porque como nós temos o Result 7, o nosso Result 7 vai trazer os dados do banco. Então, eu preciso, na verdade, fazer a primeira, primeiramente a consulta. Cadê? 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 Select all. Em algum lugar aqui nós temos o Select all, Select all, Select all. Está aqui. Vamos copiar esse cara todo. Vamos voltar aqui para o final. Bom, beleza. Vamos remover, então, o comprador list. Vamos remover o retorno do comprador list, o retorno do null. E vamos aqui criar o nosso statement. Nós precisamos falar que esse statement agora será do tipo TypeScreenSensitive. Na verdade, nós não precisamos, mas vamos colocar aqui que ele vai ser o PireAable. Então, para isso, vamos trocar apenas esse finalzinho e vamos colocar que esse registro é atualizável. E vamos lá. Ainda vou trabalhar com esse while, RS.next. Só que, em vez de você criar aqui o registro, vamos remover. E é muito simples. Você precisa apenas de dois passos. O primeiro é trocar os dados que você quer das colunas. Por exemplo, nós queremos atualizar o nome. Então, a gente vai falar que eu quero atualizar o updateString. Da mesma forma que nós utilizamos getString, getLong, getInt, get, assim por diante, nós temos o updateString, update. O que que esse update faz? Ele vai pegar e atualizar o registro, a coluna, no ResultSet, não no banco de dados. Então, isso é muito importante. Então, primeiro nós atualizamos. O que que eu quero? Eu quero que ele tenha dois parâmetros. Qual é o label da coluna e o valor. Qual é o label da coluna que eu quero? É o nome. E qual é o valor que eu quero? Bom, eu quero o nome. rs.getString Eu quero que o próprio nome da coluna, só que eu quero agora tudo to lowercase. E, uma vez que você atualiza a coluna, você precisa agora atualizar no banco de dados. E como é que você faz para atualizar no banco de dados? rs.updateRow Então, imagina que nós estamos fazendo uma atualização direta, mas imagina que você pode fazer um cálculo super complicado dentro de um if aqui para conseguir atualizar esse registro. E você só precisa chamar o updateRow. Agora vem a questão. Se eu atualizar essas linhas, o meu ResultSet, antes de fechar, se eu quisesse rodar ele novamente, voltando para a primeira linha, que nós sabemos que nós podemos fazer isso, ele vai estar atualizado? Bom, vamos lá. Vamos fazer um teste, então. rs.beforeFirst e vamos copiar esse while e ao invés de dar updateString, vamos colocar aqui getString, porque eu só quero pegar aquela string, aquela coluna que é o nome e vou remover esse updateRow e colocar esse cara dentro de um saltprintln. Então, o que eu estou fazendo? Eu voltei para a primeira linha e vou iterar novamente para ver se esse registro será... se os registros foram atualizados no ResultSet, porque nós sabemos que aqui nós estamos atualizando no banco, nessa linha 185. vamos para o teste de conexão, vamos comentar esse cara. ctrl-v comprador db ponto update nomes to lowercase e ctrl-shift-f10 bom, nós temos aqui todos os nomes em lowercase tá, mas o que isso significa? significa que ele atualizou o ResultSet, mas não porque ele buscou os dados do banco. então, essa é uma pegadinha que vocês podem ver em algum lugar porque na verdade o que nós fizemos aqui foi alterar todos os valores que temos no nosso ResultSet. então, como nós alteramos todos os valores que nós temos no ResultSet, parece que ele foi atualizado com os valores do banco, mas na verdade ele não foi. vamos voltar aqui nós podemos verificar se ele foi mesmo legal, tá tudo em lowercase significa que os valores foram atualizados esse updateRow funcionou mas como é que eu sei que esses valores aqui eles não foram alterados? bom, eu vou remover aqui vou comentar essa linha e vou fazer o seguinte eu vou mudar essa linha if rs.next ou seja, o primeiro o nome agora eu vou colocar para to uppercase updateRow e vou utilizar um if if rs.row updated então, se você apertar aqui control para o que ele vai retornar para você se essa coluna foi atualizada então, vamos verificar se nós conseguimos se esse ResultSet esse driver consegue detectar se essa linha foi atualizada ou se ela não foi atualizada vou colocar o if dentro desse cara aqui ele retorna para a gente um valor booleano e vamos ver ele lança exceção também se não for suportado o driver não suportado ele vai retornar future not supported reception então, shift F10 e realmente nós temos aqui que essa future essa funcionalidade não é suportada ou seja quando você faz uma alteração do banco de dados essa alteração não é refletida nesse ResultSet ok? então isso é muito importante em vez de ele lançar retornar falso ele lançou uma exceção nós temos um jeito de verificar se o banco suporta ou não sem lançar essa exceção através dos metadados do banco de dados então nós temos aqui meta vamos pegar aqui com .getMeraData vamos criar uma variável local vamos colocar dentro do try vamos criar uma variável local tb database meta data tbmd nós podemos colocar aqui salt db md . updates are detected para o ResultSet que nós estamos utilizando e além de updates detected nós temos inserts detected e nós temos também delete detected então nós podemos verificar porque essas são todas as alterações que nós podemos fazer no banco e isso vai dizer se o seu ResultSet ele vai conseguir detectar que realmente foi ou não foi nós podemos agora comentar esse if shift f10 e nenhuma dessas opções é suportado por esse driver infelizmente e não tem muito do que nós podemos fazer agora deixa eu mostrar como é que nós fazemos para inserir registros então nós fizemos esse update para uppercase se nós executarmos novamente nós temos aqui o primeiro registro como uppercase e como é que nós fazemos agora para inserir um registro bom se para fazer o update você precisa de dois passos que é atualizar a coluna e em seguida colocar o update row para inserir nós precisamos de três passos quais são? primeiro vamos para uma determinada coluna para uma determinada linha absolute 2 e vamos fazer o seguinte vamos falar olha por que eu fui para esse absolute 2? porque eu quero pegar os dados que tem aqui nesse carinha então por exemplo digamos que eu tenha o nome rs.getString nome e vamos mover esse cursor agora para uma linha temporária rs.moveToInsertRow o que que esse insertRow vai fazer? imagina que você tem todo o result set e o que ele vai fazer é criar assim uma linha temporária de result set onde nós podemos trabalhar modificando as colunas e eu quero fazer o seguinte nesse result set temporário que foi criado não é mais esse valor aqui e eu vou mostrar para vocês nós pegamos o nome aqui, certo? agora eu vou imprimir o nome e vou imprimir também o result set.getString shift F10 então nós temos o João e a partir do momento que nós movemos para uma linha que será inserida ele criou um registro temporário aqui dentro desse result set e nós não temos mais os valores então legal vamos utilizar o nome o que que eu quero? já que eu não tenho os valores eu quero rs.setString actually updateString não set eu quero que o meu nome a string e a coluna nome tem o valor nome.toUppercase então nós já vimos que é o João ele deve criar uma nova linha com o JoãoUppercase rs.updateString cpf vamos criar aqui 999.999.999.999-99 e vamos inserir rs.inserir aquela linha e agora vamos mover para o cursor o cursor para o result set que estava antes de movermos para essa nova linha que será criada rs.mov to current role e eu vou imprimir novamente esse getString salt rs.getString e também vou imprimir aqui a linha que ele se encontra para checar se ele realmente voltou para a linha 2 rs.getRow shift f10 então nós temos só os fósforos ele inseriu aqui o registro nós não colocamos o id porque o id é alto gerado pelo banco de dados row 2 e realmente ele voltou aqui para a linha onde estava nós vamos executar novamente agora agência.comprador e nós podemos ver que o João ele foi inserido os dois João agora e para deletar o registro é basicamente a mesma coisa antes deixa eu falar de um método que eu acabei esquecendo aqui no update que é um método chamado rs.cancelRowUpdate bom a documentação diz que se você chamar o update string mais de uma vez você pode ter resultados não confiáveis você não pode você não tem uma garantia de que o resultado será o que você espera então a melhor forma de você cancelar um update que você fez imagina você colocou esse nome para uppercase só que você não quer mais uppercase você quer em algum momento esse código por causa de um if alguma coisa você queria fazer esse valor aqui para to lowercase então eles recomendam a não fazer isso e ao invés caso você queira voltar os dados para o que eles eram você tem que chamar cancelRowUpdates então essa é a melhor forma que você tem de voltar os valores para o que era originalmente então essa é a garantia e uma vez que você tem o cancelRowUpdates não adianta você chamar esse cancelRowUpdates depois que a linha do banco de dados aqui foi alterada tá esse cancelRowUpdates ele só pode ser executado uma vez que você ainda não modificou o estado do banco de dados ou seja antes do roll do update roll ok e vamos ver se nós conseguimos deletar um registro agora vamos para o registro 1234567 rs.absolute7 rs.deleteRow vamos executar esse método shift f10 e vamos ver aqui nós inserimos novamente porque nós esquecemos de remover esse código mas ele realmente removeu o número 7 então você pode ver que as possibilidades de você trabalhar com o result7 são muito grandes e isso pode te salvar uma dor de cabeça gigantesca você não precisa ficar criando updates você pode trabalhar diretamente com o result7 só precisa checar se aquele driver ele suporta essas modificações ou não bom nessa aula é só vejo vocês na próxima aula até mais